Conhecem a história da Princesa Issa? No mito, ela era chamada de Redentora. Diziam que essa criança acabaria com a loucura da guerra. Que ela estava destinada a inaugurar uma nova era de paz e compaixão. Eu recebi memórias de um mundo que eu nunca verei. Lealdade a um rei que eu não posso servir. E amor por uma criança. Dizem que eu não pude o salvar. O que acha que eles querem? Querem tudo. Eu encontrei. A marcação de cicatrizes. Eu sou filha da guerra. Me ensinaram que amor é fraqueza. Existe uma grande diferença entre justiça e vingança. Há um preço a pagar pela sua rebeldia. Um momento. Eu amo essa parte. Espera aí. Eu não quero problemas. Não viemos trazer nenhum. Descontramos! Nós dois conhecemos o medo. Vamos mostrar a eles que não temos medo. Vamos mostrar que somos mais do que as algemas que nos prendem. O rei é um homem. E um homem pode falhar. Mas o mito é indestrutível. Chegou a hora. Em nome de tudo o que amam. Protejam-nos aos outros. E não tenham misericórdia. Quais de vocês estão dispostos a morrer? Pelo que acreditam. Tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri